Por isso que essa pessoa, a gente se diz que quando são os dois positivos, ela... Olá, sou eu, mais uma vez, o Dr. Alif Lamar. Seja bem-vindo ao meu vídeo e sinta-se abraçado. Não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Toda vez sai um vídeo meu novo na quinta-feira ao meio-dia. Curte o vídeo para que mais pessoas... Imagina só o tanto de gente que está com a mesma dúvida que tu. Você curtindo o vídeo, você vai estar ajudando essas pessoas a adquirir esse conhecimento. Essas pessoas que não sabem o que é esse IgG, IgM, que estão falando dos exames do coronavírus. Vamos lá. IgM significa doença ativa. IgG significa que você teve a doença no passado. De uma forma bem grotesca e liga, a gente pode definir dessa forma. Então, se eu tenho IgM negativo e IgG negativo, nunca tive a doença. IgM positivo e IgG negativo, estou doente. IgM negativo e IgG positivo, já tive a doença. IgM negativo e IgM negativo e IgM negativo. E aí? Tem pessoas que estão passando 2, 3 meses com os dois anticorpos positivos. E totalmente assintomáticas. O coronavírus é uma doença autolimitada. Ele por si só tem o seu desfecho. Se a pessoa não for ao óbito, a pessoa vai ser curada. Então, essas pessoas que fazem exame há 2, 3 meses e vai no médico e fica perguntando já posso voltar a trabalhar, não posso voltar a trabalhar. A doença é nova, a gente não tem um consenso muito certo. A informação que eu vou dar hoje pode até mudar no futuro. Hoje, essas pessoas, pelos conhecimentos que temos, elas estão autorizadas a voltar a trabalhar. O que acontece é, por algum motivo, essa pessoa tem o anticorpo IgM que não está reduzindo o seu nível com o passar do tempo. Mas como essa pessoa já apresenta o IgG positivo, ela está imune ao coronavírus. Por isso que essa pessoa, a gente se diz que quando são os dois positivos, ela teve a doença. E, dependendo do tempo que teve a doença, ou ela ainda está doente, já... Isso é ambiente externo. Ou ela está doente, está começando a baixar o IgM e já começou a subir o IgG. Ou ela teve a doença no passado, se já foi há muito tempo, o IgG subiu e, por algum motivo, o IgM não desceu. Deixa aqui nos comentários se você já foi infectado pelo coronavírus ou se você está na população que ainda não foi infectado. Só para a gente fazer uma estatística aqui bem informal e rápida. Obrigado pela atenção de todos.